Contemplando as estrelas, logo eu discerno que por elas eu posso ir para o inferno. Porém, na terra, a indiferença é o que menos temos a temer, de animais e humanos. Como seria se os astros de paixão por nós ardessem e dissessemos não? Seus afetos nunca podem ser iguais, pois que seja eu aquele que ama mais. Por mais admirador que eu julgue ser de estrelas que de mim não querem saber, não posso dizer agora que as contemplo. Que lhes tive saudade em algum momento. Se sumissem ou morresse todas elas, me habituaria a um céu sem estrelas e a sentir como sublime a treva total. Embora isso levasse um tempo afinal.